Vamos seguir falando e te atualizando as informações também, porque o número de pessoas desaparecidas depois das enchentes aqui no Estado subiu para 10. Ontem a gente falou aqui dos números e de ontem para hoje teve essa nova atualização. Essa informação foi confirmada pelo vice-governador do Estado, o Gabriel Souza. A gente vai conferir todos os detalhes agora com o Rafa Rezende. A atualização do vice-governador foi ontem à noite, inclusive. Vamos ver. Dez pessoas seguem sendo procuradas após as enchentes que atingiram o Estado na primeira semana de setembro. Nesta segunda-feira, o vice-governador do Estado, Gabriel Souza, confirmou o aumento no número de desaparecidos de 9 para 10. O registro mais recente é de Jaqueline Medianeira Fagundes, uma moradora do município de Guaporé, de 45 anos, cujo companheiro foi localizado sem vida dois dias depois do ciclone. Ela estava com ele na noite do evento climático e não retornou para casa. Devido à preocupação, os familiares registraram o desaparecimento. Se, eventualmente, ela for localizada, nós, provavelmente, vamos ter o auxílio dessa divulgação a partir da inclusão do seu nome de resíduos desaparecidos. E estamos entendendo que ela pode vir a ter sido desaparecida a partir do evento do ciclone, mas também não se descarta, eventualmente, outros problemas. Então, estamos incluindo aqui no protocolo das forças de segurança o nome dela por precaução. Além de Jaqueline, mais nove pessoas saem desaparecidas. Em Lajeado, está desaparecida Ariel Delmarmani e Carlos André Pereira. Em Roca Salles, Rodrigo Martins Lopes e Deiser Cristiane Vidal. Em Mussum, Beatriz Maria Pieta, Deuclídeus José Zilho e Alciano Bianchi. Em Arroio do Meio, Alexandre Eduardo Macedo de Assis. E, encantado, Paulo Lanzini. A conta de bombeiros militares continua incessantemente com as buscas. São 150 bombeiros militares que estão, nesse momento, por água, por terra e por ar, trabalhando na busca desses desaparecidos que, eventualmente, possam ter perecido nas questões oriundas do impacto do ciclone. Esperamos, naturalmente, encontrar todos com vida, mas também, ao mesmo tempo, temos que cumprir a nossa missão. Estamos no leito do rio Taquarim, buscando, durante todo o percurso do rio, essas pessoas com vários pontos estratégicos, que, inclusive, com clãs parejadores, os bombeiros militares estão tendo apoio para tanto. E, inclusive, o reforço do cloro de bombeiros militares do Paraná, Santa Catarina, em Mato Grosso, que enviou homens e mulheres aqui para o Rio Grande do Sul para nos apoiar nesse sentido. O boletim divulgado nesta segunda também mostrou uma redução no número de desabrigados, que caiu de 1.088 para 753. Isso não significa que o problema das pessoas que lá estavam está resolvido. Significa que essas pessoas saíram dos abrigos públicos para, eventualmente, se dirigirem, serem albergadas em outros locais, residentes de terceiros em geral, e elas são, então, consideradas desalojadas. Tem o termo técnico da Defesa Civil, desabrigadas, as pessoas que estão em abrigos públicos, desalojadas, as pessoas que estão desalojadas em suas casas, mas foram albergadas em casas de terceiros. A maior tragédia natural do Rio Grande do Sul já causou 48 mortes e quase mil pessoas ficaram feridas nas mais de 100 cidades atingidas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.